Massa que desmancha, recheio bem suculento e aquele sabor de um requeijão derretido bem especial. Eu sou o Rui e hoje eu vou te ensinar a fazer o empadão de frango perfeito. Vamos lá? Para começar, a gente cozinha o frango para depois desfiar ele. Então eu tenho aqui um peito de frango com osso mesmo, isso aqui vai dar sabor. Eu coloco na minha panela ele inteiro aqui. Cebola, só corta em quatro assim mesmo. Cenoura, bem lavada, pode ir com casca mesmo, não tem problema. E salsão, só quebra assim um pedaço grande, também para dentro. Pimenta do reino, pimenta branca em grão aqui dentro, eu coloco um pouquinho. Cobre de água, não precisa ser água fervente. E deixa cozinhando por 30 minutos é suficiente. Agora vamos fazer a nossa massa. A massa por empadão, aquela que a gente chama de massa podre, ela na verdade se chama massa brisé. Então é super fácil de fazer, super famosa na confeitaria. Só leva farinha de trigo, uma pitadinha de sal, manteiga, tem que estar gelada em cubos porque isso ajuda na hora da gente fazer a massa. A gente vai fazer esse movimento aqui com o dedo para começar a misturar a manteiga na farinha. A massa começa a incorporar, ela já gruda aqui na tua mão e aí sim ela vai ficando mais uniforme. Olha só como é que está a nossa massa, bem homogênea. Coloca a massa num papel filme, a gente deixa descansar na geladeira pelos mesmos 30 minutos do nosso caldo e a gente já volta. Bem cozido, perfeito. Esse caldo aqui não joga fora não, tá? É só coar ele, ele é um excelente caldo de frango para você fazer sopa, para você até cozinhar o teu arroz se você quiser, enfim, não desperdiça. A gente vai desfiar esse frango aqui. Tá quente, tá quente. Cuidado. Ai, ai. Vamos dar um pegador aqui para não ter problema. Perfeito. Sai inteirinho, é bem mais fácil do que desossar antes e dá muito sabor, tá? Para desfiar o frango, pode fazer do jeito tradicional com dois garfos e vai desfiando. Pode até fazer com a mão se quiser, tiver mais paciência. Desfiado o frango, vamos para o recheio. Um pouquinho de azeite. Pimenta do reino no azeite, como eu já ensinei aqui. Cebola. Alho. Pimenta dedo de moça. Adiciona o frango. Tomate picado. Extrato de tomate. Vamos aproveitar um pouquinho do caldo do frango aqui, ó. Para deixar esse recheio bem molhadinho. Tempera com sal. Deixa isso aqui no fogo baixo agora, é o tempo da gente ir para a massa. Dá uma enfarinhadinha antes. Abre bem ela. Bem fininha. Não se preocupe se rasgar no canto, porque depois a gente vai tirar a bordinha, tá? E agora para a gente enrolar, só coloca aqui, ó. Vem enrolando devagarinho. E vamos soltar por cima da forma. Vamos terminar o nosso recheio. Já cozinhou bem, a gente adiciona o requeijão. Esse é o segredo para a gente ficar bem cremoso, tá? Então capricha no requeijão. Salsinha. Olha só. Coloca o recheio dentro da nossa massa. Se você quiser nesse momento, pode colocar ainda mais requeijão, tá? Eu faço só assim misturado. Vem agora com a cobertura. Tira todo o excesso com calma. Tampa bem se precisar aqui, só se faltou alguma coisa, dá uma corrigida. Pega um pedacinho da massa que sobrou. Faz uma cobrinha. E a gente pode usar isso aqui para fazer uma bordinha. Massa que sobra, você pode guardar e congelar, tá? Dura até três meses no congelador. Depois é só tirar e fazer um empadão de novo. Pincela uma gema de ovo para ficar bem bonitão. E agora assa por uma hora, 180 graus e tá pronto. Olha lá. Hã? Hã? A massa tá bem assada, bem bonita. Como o nosso recheio já estava pré-cozido dentro também, então não tem esse problema. O cheiro que vem aqui tá espetacular. Esse empadão rende oito pedaços e custou só R$ 2,71 cada. E agora, gente, é aquela hora, né? Aquela hora maravilhosa. Para a gente experimentar. A massa tá bem, bem macia. Dá para eu sentir já. Olha só. Ó a fumaça, ó a fumaça. Perfeito. A massa tá bem quebradiça. O recheio super suculento, úmido, saboroso. O requeijão deixa muito cremoso. Cara, é o lanche perfeito para você fazer na sua casa, para a sua família. Me segue aqui nas redes sociais. Me conta quando você fizer como é que ficou. E a gente se vê na semana que vem. Eu vou ter que terminar esse pedaço e mais todos os outros aqui. Até lá.